Bom, aqui estou mais uma vez, vou mostrar para vocês a casa que eu terminei, que eu estava reformando. Como eu prometi, ela está toda pronta e eu vou fazer uma pequena filmagem aqui e vou mostrar para vocês. Beleza? Vamos lá? Ó, aqui é o soleiro que eu tinha comentado, já pronta. Aquela ali, está no vídeo anterior, vocês podem dar uma olhada, que eu falei que ia ficar bacana com rejunte, uma acabada realmente fica, toda pintada a casa com rodapé. Aquela soleira ali eu tinha comentado, eu mostrei no vídeo anterior como estava. Ainda ficou uma pequena inclinação porque o piso não estava muito nivelado, estava meio desnivelado, então eu consegui consertar um pouco, mas não ficou muito, não ficou perfeito. Mas ficou bacana, bem melhor do que antes. Aí está tudo o piso do banheiro, parece que é novo, mas não é. Eu só troquei o rejunte, deixa eu tirar isso aqui para vocês darem uma olhada. Só troquei o rejunte, aí coloquei esse gabinete novo, mandei fazer essa pia, que ficou muito bacana. Bem bonitinha, deixa eu ver se eu consigo mostrar de longe que fica mais legal. Ó, não sei se vocês repararam, mas a pia é o mesmo material da soleira, de todos os cantos. Justamente para ficar uma harmonia, né? Fica bem bacana se vocês fizerem isso. Aqui é a sala que eu mostrei para vocês, ó. Tem ali o beiralzinho que não tinha, se olhar no vídeo vocês vão ver. Eu pintei essa parede aqui mais escura, aquela ali clara para dar um contraste, fica bacana. Coloquei aquela prateleira ali que não tinha, ficou bem legal. Aqui é o piso todo colocado, que eu estava colocando, eu acho que vocês lembram. Eu mostrei esse canto aqui também, estava sem o rodapé. Deixa eu ver se eu dou um close aqui no rodapé para vocês verem. Aí, ó. Bacaninha, bem colocado. Toda pintada a casa, toda com esse beiralzinho aí, ó. O roda-teto, que eles chamam, né? Bem bacana, ó. Aí ficou aquela parede ali, toda de uma cor mais escura, ó. Dá um contraste, fica bem legal. E as portas eu pintei de... Eu envernizei, um verniz um pouco mais escuro. Pintei o rodapé, o rodapé de branco. Para dar um contraste com a parede e as portas. Aqui também, acho que eu mostrei para vocês como eu estava fazendo, ó. Aqui ainda não está organizado o quarto, ó. Está tudo com beiral, pintadinha. Ficou bem bacana. As portas, eu acho que eu mostrei para vocês. Não eram brancas, eram cinzas, se não me engano. Essa aqui. Essa aqui é da cozinha e a do banheiro. Todos eu pintei e troquei a fechadura. A fechadura é bem bacana. Aconselho que vocês utilizem sempre uma fechadura bacana, bonita, bem desenhada. Aquela que valoriza a sua porta. Porque realmente, essa porta aqui eu não dava nada por ela. E depois eu coloquei a maçaneta. Depois eu coloquei a maçaneta. No vídeo não dá para ver muito bem como ela valoriza a porta. Mas realmente ela dá um valor na porta que eu desconhecia. Ó, aqui ficou bem bacana. Ó, ficou bem bonito. Eu queria mostrar de longe, para vocês terem uma noção. Mas eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fechar aqui, que aí vocês conseguem tomar uma analisada de longe. Aí ó, as portas. Olha como ficou. Ficou assim. Bacana, né? Ficou legal. Mas é isso aí pessoal. Acho que eu já vou cortar o vídeo por agora. Postar ele lá, porque... Senão vai ficar muito grande, né? Fica meio enjoativo. Então é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se precisar de algum serviço, só entra em contato aí. Ou alguma dica também. Eu passo, não tem problema. Mas se precisar do meu serviço, entra em contato comigo aí no YouTube. E eu passo o meu telefone. A gente entra em contato. Eu faço orçamento. O que vocês precisarem. É em geral. Não é só reformas de casa. Não. Se precisar de uma parte elétrica também. Ou alguma coisa mais complicada na parte elétrica ali que eu não souber. Eu tenho uma pessoa que pode me ajudar. Pode fazer esse serviço. Então é só você entrar em contato que a gente pode ver o que você pode fazer aí. A gente faz o orçamento. Vê quanto vai ficar. Dependendo da distância que eu tiver que me locomover até aí. Aí a gente cobra uma taxinha aí. Mas isso aí é tudo. A gente conversa no telefone. Beleza? Muito obrigado. Valeu e tchau. Tchau.